olá pessoal olha nós aqui de novo chegando com mais um vídeo para o canal Tonhando e Itabaiana já peço a todos que se inscrevam no canal deixe o like e compartilhe o vídeo beleza estamos por cá mais um dia de verão sol quente esses dois dias que passou aí caiu uma chuvinha fina mas foi pouca chuva pouca só deu para apagar poeira mesmo essa daí é a Serra de Itabaiana é aí onde fica o Parque dos Socones Serra de Itabaiana que é muito conhecida em todo o Brasil onde fica o Parque dos Socones e é a maior serra do Sergipe beleza estamos por cá gravando mais um vídeo que é por canal no Pará mandando alô para José Silvestre no Guarujá São Paulo a Vera Lúcia a Machada Santista ela é que é de Campo do Brito Sergipe a Luiz Pereira que é de Ribeiró para Sergipe está lá em São Paulo está ventando muito caiu uma chuvinha aí nesses dois dias atrás sempre a noite caiu a chuvinha pelo dia caiu a chuvinha boinha até só para queimar sul ou do cajueiro mesmo e das mangueiras pagou a poeira agora tem um vento forte danado vento muito forte hoje está ventando mas está mais pouco mas ontem estava ventando muito forte tem umas ventanias aí está pesada derrubou até arrancou até telhado aí de quadra de esporte aí na cidade de Itabaiana só se via, pensei que ia arrancar coqueiro, mangueira faz tempo que eu tinha vento forte desse mas hoje está mais normal mas está ventando mas é mais pouco as fontes está tudo cheia de água e cheia de capim sim o verão para a água vai ser bom está tudo cheia quando quando logo logo pega umas trovoadas o verão pega assim quente logo logo pode estar uma trovoada né aí acaba de encher tudo de novo em novembro e dezembro sempre gosta de umas trovoadas as pontas boiadas estão tudo azedas por aí eu acho que derrubou meu chapéu no instante é uma brabeza danada parece que ele está com um ninho para o lado aqui tem vinhão que passou aqui quase derrubou meu boné filho da perna a fonte é boa de água essa fonte aqui dificilmente ela seca aqui é um maçapê danado aqui é um barro maçapê daquele do preto que segura a água agora está um capim em cima danada agora quem boa de água é ela segura a água danada aqui esse maçapê preto é bom de água não tem vinhão fonte aqui se tirasse o barro mesmo aqui esse tampo todo aqui para fazer broco essa parte toda desse mato aí até aquela mangueira grande lá é todo barro maçapê daqueles de fazer broco fazer aqueles brocos de fazer casa de tijolo se tirasse esse barro todo mesmo aqui secava nunca no mundo essa fonte esse carro não está engranda aqui não secava nunca no mundo quem segura a água esses maçapês esses barros pretos essa parte aqui também é toda é toda de barro aqui para fazer tijolo o broco é bom demais mandá-lo aí para Gilberto que trabalha no Galeico do Peixe Itabaiana mandá-lo também para Tony Zeca Boiadeiro ele aqui é do Bastião mora lá em Itabaiana Miguel do Bolo Miguel do Doce ele é das Frechas mora lá na cidade de Itabaiana o Wilson das Frechas sua irmã Luzia no pé do vídeo do canal Tonhando Itabaiana a Siriema está ali descansando ali debaixo do pé de Guazeiro quatro quatro Siriema só as quatro Siriema só andam por aqui faz ninho aí não se perde muito tira a filhada direto elas aí quatro Siriema olha só está três aqui agora ou a outra está ali para debaixo ou está no ninho ela só anda por aqui essa Siriema arrancada por aqui agora vem gente toda hora mas é brava que é danada elas aí elas aí essa é a famosa Siriema está as quatro é outra apareceu ali agora agora está as quatro agora é a Siriema ninguém mexe não ninguém mexe não com elas porque matar não vai para comer não tem o que comer aí só tem perna e perna elas é maguinha ninguém mexe elas cantam aí todo mundo acha bonita elas cantando também e gritando aí esse ano parece que ela não tirou o Filoto não que eu não vi Filoto atrás delas é dois machos e duas fêmeas aí aí é dois casal aí dois machos e duas fêmeas essa é a famosa Siriema beleza deixa elas aí descansar aí debaixo de perto de vazio cansada deve ter voltado por aí traz de comida elas levam aí nas pastas nas maiadas elas comem tudo comem esses bichinhos comem comem milho é nessas ossas aí que cortou esses milhos aí para para fazer esse tiro aí que caem aquelas espigas elas eram todo dia lá catando milho eita vento danado elas ficavam tudo comendo aqueles milho que caem sempre quebram no meio aí cai lá e elas ficavam lá comendo elas aí é bonitinha o povo não mata porque não tem o que comer só tem perna e perna mas assim mesmo ainda tem gente que mata ainda o povo não tem quem possa com o povo beleza beleza aí eu vou gravar só esse pequeno vídeo que é para botar no canal da Baiana aí vamos compartilhar o vídeo com os amigos manda se inscrever no canal comenta no vídeo e deixa o like que é muito importante para o YouTube mandar para outras pessoas vamos deixar o joinha que é muito importante cada joinha que a pessoa dá o YouTube manda para várias pessoas e estamos aqui nesse dia de verão sol muito quente mas é para isso mesmo nós estamos no verão mesmo mas aqui é nossa estação mesmo é inverno e verão tem esse negócio de primavera nem autônomo nem não sei o que aqui é inverno e verão quando não é inverno é verão olha só as novinha querendo dar uma chuvinha mas chuvinha da agora para frente é pouca só quando vem as trovoadas mesmo tem que pegar esquentar mesmo só lá para novembro eu acho novembro, dezembro vai dar umas trovoadas né umas trovoadas pesadas mesmo aí enche tudo, acaba de encher tudo de novo beleza aí eu vou mandar um alô todo para todos aí de azer todos que sintonizam o canal to andando e tabanhando e dizendo que nós estamos porcar gravando uns videozinhos que é para o canal não parar beleza subrei aqui nesse muro as paisagens continuam ao verde Já está queimando Meio queimando já o sol Que é muito quente Daqui um mês mais ou menos já está tudo vermelho Tudo seco Beleza